Amigos do portal JC24H, manhã de sexta-feira, 6 horas e 48 minutos, começando o final de semana, começa a preocupação daquelas pessoas com os familiares que gostam de brincar e às vezes exagera. E o serviço da PM pode até intensificar, mas ele é como o JC24H. Todo dia, com a mesma determinação para evitar problemas. E o nosso papel é saber se houve ou não algum problema nas últimas 24 horas. É por isso que estamos aqui. O comandante do terceiro BPM está aqui com a gente, estamos no seu gabinete. Bom dia, coronel. 24 horas na cidade de Floriana. Vamos falar uma apresentação. Bom dia, temísticos. Bom dia a todos que correm o portal JC24H. Bem, no plantão de ontem, nós tivemos aqui duas ocorrências de maior vulto que podemos agora passar a relatar. Por volta das 20 horas, o cabo Marques, da Polícia Militar do Maranhão, noticiou que em frente à UESP havia ocorrido uma ocorrência de um roubo de um celular a um transeúdo. Segundo informações dele, dois indivíduos, numa motocicleta pop-100 de cor preta, haviam derrubado uma estudante de nome Débora em frente à UESP e tomaram de assalto um telefone celular da mesma de marca Grand Prix na Samsung. As guardições foram acionadas. Por volta de 15 minutos após o ocorrido, a guarnição do mototático do nosso batalhão conseguiu interceptar esses indivíduos no bairro Sambaíba, trafegando nessa motocicleta e portando o objeto desse roubo. Então, por esse motivo, foram conduzidos à central de flagrantes e presos pelo crime do roubo. Segundo informações aqui da nossa equipe que fez a prisão desses indivíduos, vamos relatar aqui o nome dos dois. Segundo o que consta aqui no nosso relatório, trata-se aí do Leonardo Oliveira Marques e do André Felipe de Oliveira. Os dois foram autuados em flagrante delito pela prática desse roubo. Inclusive, nós temos aqui as imagens do que foi enviado no meu WhatsApp, aqui através da central de flagrantes desses dois que foram presos após a prática desse roubo, a estudante Débora, como nós já falamos, ali próximo à UESP. Ainda tivemos, já no segundo turno, por volta da meia-noite, o roubo de uma motocicleta. Segundo informações, a própria vítima, o senhor Luiz Gonzaga, ele trafegando em direção à Granja Leão, ele observou que aquela estrada vicinal que dá acesso ao aterro sanitário estava bloqueada com objetos, gaios, pedras, enfim. E ele conseguiu ultrapassar esses obstáculos e chegando à Granja Leão, ele foi comunicado através do seu funcionário, o José Ailton de Oliveira Silva, que cinco indivíduos adentraram a Granja e conseguiram tomar uma POP100 de placa 5236 de Pernambuco do funcionário José Ailton. E segundo consta, pelo senhor Luiz Gonzaga, deve ter sido também os mesmos que haviam bloqueado a via para tentar também praticar o roubo ao veículo em que andava o senhor Luiz Gonzaga. As guaições foram acionadas, no entanto, ninguém foi localizado. Mas foi repassada essa informação para a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária e Polícia Investigativa, para dar continuidade à apuração desse fato. Então, essas foram as duas ocorrências que nós registramos no plantão de ontem. Ok, muito obrigado, comandante. Um bom fim da semana. E a gente finaliza essa participação por essa maia de hoje, com o terceiro BPM, com essas informações. Graças a Deus, uma informação positiva. Os elementos aprontados, como diz aí a Rosinha, se ferraram. Terceiro BPM e JC, 24 horas com você. Tchau, tchau, tchau.